Bonjour Brasil, bonjour todo mundo! Essa é mais uma live aqui do meu Instagram Fotógrafo Brasileiro em Paris E eu sou Leandro Dias Pessoal, às vezes eu publico essas lives no Youtube E às vezes as pessoas reclamam que a imagem não está na horizontal Então, basta assistir mesmo pelo Youtube Pelo celular, vocês vão ter a tela toda preenchida Infelizmente no Instagram eu não tenho essa opção De fazer a live na horizontal Então eu espero que vocês compreendam isso aí Bom pessoal, eu estou chegando aqui agora Num dos lugares Eu vou falar para vocês que eu gosto muito desse lugar Um dos meus prediletos Na região, na periferia Vamos dizer assim, na borda de Paris É o Chateau de Vincennes Castelo Chateau, Castelo de Vincennes Gente É muito bonito Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui O mais interessante É que é um castelo Com toda a sua imponência De um castelo medieval De uma fortaleza Em Paris A gente pode considerar Que ele é em Paris Eu vou mostrar Antes Um pequeno detalhe Para chegar aqui A gente tem que pegar a linha 1 de metrô Nós estamos no final Da linha 1 de metrô Então é muito fácil de chegar Simples Pegou a linha amarela A linha 1 Você já para praticamente aqui No castelo Realmente é uma Uma atração pouco conhecida Pelos turistas Pouca gente vem aqui É fácil de chegar Como eu estou dizendo Basta pegar o metrô E descer no ponto final Essa linha 1 Ela tem dois sentidos Tem o sentido La Défense E o sentido Chateau de Vincennes Então basta vocês virem Para o sentido Chateau de Vincennes Desce no final Quando vocês já saírem Olha aqui Aqui já está Uma das saídas Deixa eu mostrar aqui Para vocês Do metrô Vocês já estão de cara Com a entrada aqui Do castelo Dessa fortaleza Dessa muralha Que tem aqui Eu vou mostrar para vocês Com mais detalhes Vocês sabem que Eu mostro Mércio Silva Tudo bem? Bonjour Paris Lívia Tudo jóia gente? Eu vou conversando Um pouquinho com vocês Olha aqui Aqui é a entrada Ou saída Do metrô Linha 1 Chateau de Vincennes Certo? Ok? Muito fácil Saiu daqui Puf! Já está no castelo Imagina você Porque em Paris Você não precisa Se deslocar muito Para conhecer Um castelo medieval Que fantástico isso É uma pena Que Não sei por qual motivo Os turistas Acabam Não descobrindo Isso daqui Olha Essa daqui É a entrada Para essa parte Que é praticamente Uma Uma fortaleza Praticamente É uma fortaleza Aqui Eu vou contar Um pouquinho Da história Passaram Grandes personagens Da história Da França Olha que fantástico Coisas que a gente Só vê nos filmes Olha Olha aí Cenários de filmes Como Game of Thrones Que tem essa Arquitetura Medieval Olha Isso aqui São aqueles Fossos Gigantescos Está vendo? Olha aqui Nós vamos entrar Essa parte aqui Ela é gratuita Nós vamos entrar aqui Tranquilamente Chateau de Vincennes Visita o chateau Muito bem Ah, perdão Desculpe A gente entra por aqui Tem que passar pelos detectores Bonjour Um segundo Vou fazer lá? Não é Vou fazer Tem que passar por aqui Sobre o senhor Entend- Já o senhor Ten que passar por aqui L선 do senhor Ah, d'accord Pronto, claro, tem que passar por uma, pelos detectores aqui de metal, isso é clássico, né, a gente tem que fazer isso, essa parte, como eu disse, ela é gratuita, a gente vai visitar aqui por fora do castelo, calma, deixa eu me recompor, opa, pronto, agora sim, tudo certo, desculpem aí, mas é isso, né, quando a gente faz ao vivo, é assim mesmo, vamos lá, então olha só, eu sei que eu estou contra a luz aqui, vocês vão ver com mais dificuldade, mas depois eu vou me posicionar de uma forma que vocês vão ver melhor. Gente, praticamente todos os monumentos que vocês entrarem aqui em Paris, vocês vão passar pelo detector de metal, isso é muito bom, né, porque a gente se sente mais seguro, é para a nossa segurança, então, não é para encher o nosso saco, é para a nossa segurança, a gente tem que pensar sempre dessa forma, né. Ah, não, mas eu não tenho cara de bandido, não, não interessa, tem muito bandido que não tem cara de bandido, então, é isso mesmo, todo mundo tem que passar pelos detectores. Bom, esse castelo, como eu estava dizendo, ele realmente já passaram por aqui grandes personagens da história da França, né, alguns inclusive reis nasceram aqui. Ele começou a sua construção no século, começou a tomar forma, né, olha aqui, estamos chegando justamente, calma que eu vou mostrar, momento de expectativa, que pena que a luz não está tão boa. Começou a tomar essa forma de fortaleza, aqui é uma igreja que tem aqui dentro dessa parte, peraí que eu vou mostrar o castelo, deixa eu mostrar, na hora que eu mostrar eu quero coraçõezinhos, hein. Estou fazendo suspense para vocês, século XIII, século XIII que começou a tomar forma, que eu vou mostrar aqui agora, vamos lá, aqui eu estou mostrando a capela, vamos mostrar o castelo, tcharam! Olha isso, é uma fortaleza, exatamente, é a fortaleza medieval, e que é a mais alta da Europa, se a gente for considerar, das todas aquelas que estão planas, né, E contando um pouco mais da história, que eu acho que é muito interessante também para vocês se sentirem mais atraídos em visitar aqui o castelo. Então, alguns reis, por exemplo, o Felipe II, que foi um dos que edificou, né, mandou edificar o castelo, não é? Luiz IX, tá, depois tivemos ainda Felipe III, Felipe IV, Luiz X, Carlos IV, então todos esses reis, na história, aqui da França, da Europa, passaram por aqui, Luiz IX, ele, inclusive, é, essa foi a última, a última, quando ele deixou aqui para participar de uma cruzada, ele não voltou mais, depois, foi daqui que ele partiu, não é? Depois o Luiz X, que nasceu aqui, enfim, tem muita história para contar, essas pedras aí, já, com certeza, passaram por muitas, muitas passagens da história. Olha aí o pessoal, olha aí o pessoal, oi, Edilson, manda um alô, alô, Edilson, deixa eu mandar mais alô para vocês, Fred Miranda, tudo bem? Juliana, Rafa Trindade, Olinda, Olinda, Celu, tudo mundo aí, né, não é bonito, gente? Olha, nós estamos em Paris, nós estamos, é, numa região bem, bem, coladinha mesmo, a gente considera Paris, até porque o metrô chega aqui, para vocês terem uma ideia, o metrô só circula em Paris, o final dele é aqui, no castelo de Vincennes, e aqui, não sei quem já viu, que está aqui na minha live, um filme que se chama O Marquês de Sade, é, esse castelo, ele se transformou, no século XVIII, século XIX, é, em prisão, tá, acabou se transformando numa prisão, e, e, o Marquês de Sade, quem conhece a história dele, vai achar muito interessante, quem não viu ainda o filme da história dele, ou, tem alguma informação, ou, leu alguma coisa, procure, porque ele tem uma história muito interessante, né, né, foi um sujeito, sem dúvida, muito louco da época dele, e que, um escritor muito ousado, né, e que, pelas suas ousadias, pelas suas coisas que ele escrevia, contos eróticos e tudo mais, que, para a época, era um escândalo, mostrando, não é, as, as, vamos dizer, os vícios das pessoas da época, as coisas todas relacionadas, que ficavam escondidas, né, ele descontinuou aquilo tudo em suas obras, e ele ficou aqui, ele ficou aqui, é, preso aqui, né, de uma, de uma forma que ele fosse impedido de escrever, mas, isso ainda não o impendiu de escrever, ele escrevia, às vezes, até com o próprio sangue, não é, ele usava o próprio sangue para escrever na roupa, na parede, ele não parava de escrever, foi um escritor, assista a um filme, que, eu não sei onde vocês vão encontrar esse filme, é um filme muito bom, se eu não me engano, o ator principal do filme até ganhou um prêmio e tudo mais, tá bom? Olha aí, muita gente aí comigo, agora, deixa eu dar aqui mais uma volta, ó, aqui, olha que lindo, o sino ali tocando, agora às 14h30 aqui, tocou o sino, muito bem, e aqui, essa capela, também tem um, um, um valor histórico muito grande, Castelo de Vansenes, Júlia, Vansenes, tá bom? Eu falei muito aí no começo da live, depois vocês voltem aí, quem está chegando agora, mas, é fácil, Chateau de Vansenes, olha aqui o nome, ó, Vansenes, é, então, essa, essa, essa igreja também, ela tem um, um valor histórico muito grande, porque aqui, ela foi construída para receber a relíquia, que são os fragmentos da coroa de espinhos de Jesus Cristo, que atualmente se encontram em Notre-Dame, Saint-Chapelle, Saint-Chapelle, não, depois ela foi para Saint-Chapelle, e agora ela é exposta uma vez por semana em Notre-Dame, tá? Gente, visitar o castelo por dentro é interessante? Sim, é interessante, eu vou visitar? Não, porque eu estou de passagem aqui, mas, é, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem móveis, não, não tem móveis, não tem, é só parede de pedra o tempo inteiro, então, assim, não é uma visita tão interessante, porque não tem aquele cenário de castelo que muita gente, às vezes, espera, olha que legal esse fosso, é claro que eu vou bisbilhotar o fosso, né? Óbvio que eu vou olhar lá, e não vejo nada, tá ótimo, então, essa parte, ela é toda, ela é toda, é, cercada por uma muralha, vamos lá, vamos lá atrás, vamos lá ver, ali tem uma parte que está em obras, mas, sinceramente, vale um passeio, aqui o passeio é rápido, vocês vão fazer, quer dizer, para chegar aqui, talvez, o metrô demore um pouquinho, mas, sinceramente, é um passeio exclusivo, algo que é uma opção para quem está passando mais dias aqui em Paris, e, além disso, além disso, tem aqui do lado o Parque Floral de Paris, então, se vocês estiverem aqui, olha, vai ter algum evento aqui, eles sempre fazem eventos aqui também, já vi, inclusive, festa medieval aqui, que é o cenário perfeito, olha que imagem linda, olha isso, linda a imagem, né? Ó, essa parte está em reforma, essa já é uma parte que foi construída depois, claro, não é? Praticamente no século, acredito que no século XIX, ali ao fundo do castelo, olha, eu realmente sou apaixonado com essa torre, eu acho muito bonita, né? muito bonito, vamos um pouquinho mais para cá, eles devem fazer algum evento aqui de Natal, acredito que é isso, então, se você também, deixa eu ver, vai ser uma exposição, não, não sei se é relativa a essa, não, isso aqui é outra coisa, então aqui a gente está do lado do Parque Floral de Paris, eu gostaria até de mostrar um pouquinho aqui para vocês, eu já mostrei, mas em outras lives, mas faz mal, a gente mostra de novo, eu não sei se eu vou conseguir sair aqui, acredito que sim, vamos lá, eu vou ter que pisar aqui, vou ter que pisar aqui, vamos lá, estão preparando aí para um evento, enfim, aqui saindo, olha, no fundo, eu vou mostrar ali, o Parque Floral, é claro que vocês vão visitar, mas o Parque Floral, aproveitar quando for, verão, primavera, olha aqui, que fantástico, mais uma vez mostrando para vocês, esse fosso, impressionante, que a gente vê, que era a forma de defesa do castelo, olha aqui, essa é uma das entradas também, está vendo, é bem, o que a gente imagina, como uma fortaleza medieval, então saindo aqui, olha, nós estamos na parte leste, leste de Paris, vocês sabem que existem, duas grandes reservas florestais aqui, ai meu Deus, onde é que eu saio, será que eu saio, acho que sim, deixa eu tentar sair ali, está aberto ali, vou aproveitar e vou sair, estou no meio da bagunça aqui, está tendo, esses preparativos, eu posso sair? Obrigado, desculpe, desculpe, lá é para o Marché de Noël, não? Não, é um espetáculo, ah, um espetáculo? Não sei a qual, desculpe, é um cantor de Noël, ah, muito bem, muito obrigado, muito obrigado, então vai ser um espetáculo, de cantores de Natal, pronto, bom, interessante, eu aproveitei e saí ali, porque, eu quero mostrar um pouquinho ali, do Parque Floral de Paris, olha que interessante, que eu nem sei, como é que está funcionando, ah, que interessante, olha, talvez eu venha aqui, viu, sábado dia 22, e domingo dia 23, Chateau de Vincennes, espetáculo, no interior, chofer, informação, é, é interessante, eu vou, eu vou, vou pesquisar sobre isso depois no site, quem sabe, seja uma programação, interessante, para eu ver, é, esses dias estão meio corridos também, para mim, mas, vamos tentar sim, bom, então, aqui do lado, mais uma vez, mostrando aqui para vocês, o Parque Floral, eu estava dizendo, é mais interessante vocês virem no Parque Floral, quando está verão, agora eu nem sei se está aberto, se estiver aberto, até entro para vocês verem, tem também aqui um zoológico, tem um zoológico, e é uma reserva florestal, muito grande, eu estava dizendo que tem uma, no leste de Paris, que é essa daqui, e a oeste, é, Boa de Bolonha, nós temos essas duas, grandes reservas florestais, aqui nas, redondezas aqui, não é, olha que bacana, no Parque Floral, de Paris, tem gente, eu já fiz foto aqui, uma vez, eu já vim fazer ensaio aqui, não é, há muito tempo, eu fiz alguns ensaios aqui no castelo, e aí, eu aproveitei esse Paris, e fiz até umas fotos aí, ficou muito bonito, não é, para você quiser tirar uma foto, você do lado desse escrito aí, grande, Paris, é um, uma interessante, locação, para fazer isso, vamos lá, aqui já é entrada, olha, nós estamos, tem que andar um pouquinho ali, eu acredito que eles estejam também, arrumando ali o parque, eu não sei, se está funcionando, normalmente não, não sei se está funcionando, normalmente não, mas, é, a gente vai lá, podemos dar uma olhadinha, uma espiadinha, eu gostei de saber, que vai ter aquele evento ali, quem sabe eu consiga vir, arrumo um tempinho, venho, nesse evento de Natal, vamos falar aí, olha, está comigo aí a Nalva, está comigo também a Lélia, está comigo, nessa manhã de segunda, aí do Brasil, começo de semana, pessoal se preparando para o Natal, estamos já chegando nas, a véspera do Natal, então, vamos ver se, eu acho que eu não vou conseguir entrar, ou então não vai valer a pena entrar, porque, eu só vou mostrar para vocês, que existe, não é, fica aqui bem pertinho, é um jardim botânico, ó, eu acho que hoje é até gratuito, eu acho que eles cobram, eles cobram normalmente, na, no verão, mas eu estou vendo aqui, a bilheteria parece que está, tudo fechado, normalmente é bem barato, R$2,50, é o preço, para as crianças, R$1,50, mas, não tem ninguém, a gente entra, tranquilamente, ó, então, está aberto, gratuitamente, e eu vou dizer para vocês, está muito bonito, porque, olha, a gente está um dia bonito, está um dia agradável, não está aquele frio, é impressionante, como o clima, em Paris, ele varia muito, né, tem dias que você quase, não consegue, ficar fora, de casa, ou de um lugar fechado, e tem dias que você consegue, tranco, hoje eu estou assim, nossa, estou, no meu ápice aqui, porque eu adoro, esse clima assim, olha, é claro que não está, o parque não vai estar no seu, no seu esplendor, não é, mas eu acredito, que nós vamos conseguir aqui, já ter uma ideia, bem legal, vamos passear, hoje o meu intuito, era realmente passear, tentar, sair um pouco da cidade, porque, às vezes a gente, a cabeça da gente, pede, né, é, agora, não é a época, gente, aqui na primavera, não resta a menor dúvida, fica lindo, tá, é, o espaço fica, muito mais vivo, né, por isso que eles cobram, inclusive, para, para entrar nesse período, porque, tem toda uma estrutura, preparada, para o pessoal, chegar aqui, mas, olha que lindo, eu, eu vou dizer para vocês, que eu prefiro, agora, ah, eu prefiro, porque não tem multidão, não tem gente, não tem, se bem que não fica multidão aqui, mas, eu gosto desse clima mais, leve, né, tá muito bonito, olha essas árvores, gente, que loucura isso, olha, vamos lá, mas, eu já vim aqui na primavera, e aí, tem tulipas, e aí, tem plantas, é um jardim botânico, gente, tá, de expressão, é, exatamente, nós estamos no final de outono, ainda, ainda, tá dando para, respirar, tranquilamente, pelas ruas, sem passar, tanto frio, ontem, fez muito frio, hoje, tá, bem menos, amanhã, só Deus sabe, não acredito nunca nessas, olha para vocês verem aqui, eles colocam, olha como é que eles são caprichosos, eles colocam todas as, as plaquinhas, mostrando as plantas e tal, mas, tá tudo destruído, claro, tá tudo, tá, tudo, 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 olha, mas aí, tá dando para vocês terem uma ideia, como é um lugar, que quando ele está, ó gente, é impressionante, né, quando a coisa, não está sendo cuidado, o próprio, o próprio clima não ajuda, rapidamente, a natureza já, já destrói tudo, praticamente, olha, fica um cenário, quase que de destruição, isso aqui, no, no, no verão, e na, na primavera, tá no esplendor, mas eu quero mostrar, olha que lindo, eu já vim aqui, hein, eu acho que vocês, quem já me acompanha aqui, deve lembrar, acho que a Lélia, sim, já deve ter, lembrado aqui, olha que lugar bonito, ó, olha que lindo, ai, que gostoso, eu estava precisando, viu, eu estava precisando, de um, um dia, assim, respirar um pouquinho, mais, ó, isso, Lélia, lembrou, né, não é, não está bonito, não está bonito, não veio, não é, não é, não, não, você vai fazendo uma lista, aí, porque a Nalva passou muitos dias, aqui, ela tem que ir já fazendo uma lista, das coisas que faltaram, para ela vir, porque já vai completando uma outra viagem, de mais 20 dias, só de coisa que faltou, né, olha que coisa mais linda, ai, gente, está lindo isso aqui, olha que fofura, olha aí, ai, meu Deus, olha isso, olha como é que o dia está bonito, gente, como é que eu vou falar, como é que eu vou reclamar, e os franceses ficam reclamando, ah, aqui não tem sol, não tem não sei o que lá, o inverno aqui é trevas, como é que eu falo isso? Nós estamos no final do outono, e está assim, lindo, ó, eu adoro o seu canal, suas lives e seus vídeos, me ajudam muito, em 2019 eu estarei em Paris, Thales, um abraço, Thales, prepare a sua viagem então, lá com o meu canal, vou mandar um pouquinho mais para cá, olha aqui, que lindo, que fofo, um piquenique aí seria bom, verdade, eu não sei se vocês conseguiriam fazer um piquenique assim, por exemplo, nessa parte, eu acho, acho não, tenho certeza, não pode andar, mas com certeza tem alguns locais, que já são próprios para isso, é aqui dentro desse parque, tem que perguntar mesmo, porque, alguns eles proíbem, tá, mas se eu não me engano, tem sim uma parte aqui do parque, eu estou lembrando, que, é destinada ao pessoal, a fazer piquenique, lanchar, enfim, mas não é simplesmente chegar aqui, e sentar em qualquer lugar não, olha lá que legal, olha ali, a gente está se aproximando de uma parte ali, ninguém, né, ninguém no parque, não sabem o que estão perdendo, estou aqui no final da linha 1, presta atenção, hein, eu estou a meia hora do centro de Paris, mas assim, normal, é como se eu estivesse fazendo um, mudando de bairro, vamos colocar assim, eu visitei ali o castelo, vocês viram, e estou fazendo essa visita incrível, aqui no, no, no jardim, no parque floral, tudo gratuitamente, olha, olha aí, que lindo, que lindo, que lindo, não é, vamos lá do outro lado, vamos ver, vamos passear, vamos explorar, eu estou andando aqui na grama, não sei se eles vão, aqui eu não estou vendo nenhuma plaquinha, eu acho que não tem problema não, geralmente a gente não pode pisar, a gente percebe, ou tem uma plaquinha, ou está muito arrumadinho, tem alguma coisa, você percebe, fala, não, ali eu não vou pisar, mas aqui eu não estou vendo, outra alternativa, ali eu acho que é um borboletário, é, ali é um borboletário, mas que está fechado, aqui uma estufa, e aí sim a gente pode, olha gente, gente, mas está muito vazio, estou me sentindo assim, o dono do lugar, tem só o pessoal que trabalha aqui, olha, vamos ver se a gente entra aqui, está aberto sim, aqui nós estamos dentro de uma estufa, acho que tem, tem, acho que a professora que trouxe uma turma aí, alguma coisa nesse sentido, sim, eu acho que está realmente tendo, acho que está tendo uma aula mesmo aqui, de botânica, vocês verem que interessante, deixa eu sair, deixa eu deixar eles à vontade, pronto, daqui a pouco eu passo ali na volta, no borboletário, ah, mas está tão bonito isso aqui, eu vou voltar aqui ainda, eu acho que eu vou tentar ir nessa, nesse evento que está tendo ali, no Chateau de Vincennes, bom, quem está entrando agora, só recapitulando, eu estou aqui, nas remediações do Chateau de Vincennes, aqui nós estamos agora dentro do Parque Floral de Paris, que é dentro dessa floresta de Vincennes, que é essa reserva florestal muito grande, isso aqui é só um pedacinho, aqui começa, vamos dizer assim, a grande reserva florestal, que fica a leste, na região leste de Paris, se opondo a região oeste, que tem o Boade Bolone, aqui é o Boade Vincennes, então, aqui nós temos, além desse parque floral, nós temos também zoológico, nós temos uma reserva florestal, onde a gente também pode caminhar, a gente pode conhecer, mas, é um espaço muito grande, e aí sim, eu não aconselho, vocês entrarem, porque vocês vão se perder, não é assim, dentro dessas florestas aí, não é o caso, mas para o turista, eu acho que até chegar até aqui, eu acho muito legal, é claro que agora no inverno, a gente tem praticamente, o parque desativado, olha essa parte aqui, que eles realizam eventos aqui, totalmente, parada, mas isso não impede das pessoas virem aqui, passarem o dia, está vendo, perto dos animais, dos patos, vamos um pouquinho mais para cá, eu acho que aqui a gente já, já conseguiu, explorar a parte principal aqui do parque, ó, muito agradável, eu com certeza indico, se você ainda estiver em Paris, ou estiver vindo esses dias, tem algum dia sobrando, bem que vocês vão gostar, é um momento para você relaxar, agora é claro que, o parque não está no seu esplendor, não está, não está funcionando, integralmente, se eu não me engano, eu não sei se é aqui, tem uma pista de golfe, tem uma, um campozinho de golfe, eu não sei se é aqui, ou se eu estou confundindo com outro, vou até procurar rapidamente aqui, eu não tenho certeza, eu acho que é por aqui sim, aqui tem algumas bicicletas, que eu acho que você também pode, pode pegar e, ir para alugar, aqui perto, deve ter o posto, você pode fazer também, o passeio, o passeio pela, de bicicleta, deixa eu ver, se eu não me engano, o campo é ali atrás, vamos lá ver, eu não tenho certeza, vamos ver, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho com vocês, é muito grande esse lugar, Honolva sim, é um lugar que realmente, pelo menos, uma hora de passeio aqui, olha que bonitinho aqui, deixa eu ir ali por trás, então, realmente, é grande, se for contar ainda, com o castelo de Vansenes, dependendo do tanto, que você vai passear lá, se você vai entrar no castelo, ou não, dá um total fácil, de três horas de passeio, contando, pode ser, então, você pode colocar aí, ou uma manhã, ou uma tarde, para essa região, contando o transporte, tudo, você vai gastar metade do dia, vindo para o parque floral, e vindo para o castelo, aqui eu estou no caminho, inclusive, gente, da Disney, estou no caminho da Marna Vallée, que é o outlet, então, é interessante vocês saberem isso, porque, às vezes, dá para conciliar, com algum, desses, desses pontos, se você tiver interesse, por exemplo, um dia, que você vai fazer compras, no outlet, não vai na Disney, porque a Disney, realmente, vai te ocupar o dia inteiro, não adianta, a gente tentar, a gente tentar, colocar, colocar, metade do dia, para a Disney, não, deixa eu ver, se eu estou certo, se aqui, a gente vai encontrar, a pista de, chama pista, não, aqueles campos de golfe, né, que é pessoal brincar, é muito simples, mas, se eu não me engano, é por aqui sim, vamos ver, é, ó, eu estou certo, vamos lá, o pessoal, ir trabalhando, muito obrigado, por todos, que estão aqui comigo, olha que legal, se você então, nunca, nunca, nunca brincou, não é de, jogou golfe, é legal, porque tem a miniatura, das, dos monumentos, aqui de Paris, deixa eu mostrar, para vocês, quer ver que legal, ai, está fechado, ali a grade fechada, mas eu vou mostrar, por cima, eu não vou poder entrar, aquele mini golfe, está vendo, está fechado, mas olha lá, olha lá, Sacré-Cœur, ó, estão vendo, também, é como se fosse, uma miniatura de Paris, ó, lá, lá está Notre Dame, ó, tem os banquinhos, para você sentar, está vendo, olha, deixa eu mostrar, aqui os horários, o período, fica aberto, ele volta, em abril, de 2019, aqui, os inválidos, e aí, você vai brincando, com as crianças, de golfe, eles tem ali, todo um, um, uma estrutura, olha aqui, a torre, claro que vai ter a torre, né, olha lá, a torre, então, vocês tem, ao mesmo tempo, acesso, a esse, vamos dizer assim, esse espaço, que é, de miniaturas, de Paris, né, é bem legal, sim, e pode, ao mesmo tempo, brincar ali, de golfe, com a família, com as crianças, é isso, voltando agora, a gente já está finalizando, queria saber, se compensa, em Nautilete, compensa, claro, se você consome, marcas, não é, boas marcas, aí, francesas, enfim, tem muitas marcas, não só as francesas, né, é, só não tem a Chanel, e Louis Vuitton, e Dior, essas três lojas, não tem, Nautilete aqui, tirando isso, tem todas as outras, vocês vão encontrar, desde Lacoste, Calvin Klein, sei lá, um monte, e, compensa, depende do que você vai comprar, a quantidade, mas, normalmente, os preços são, ali, em torno de 40, a 50%, mais baratos, do que os preços, nas lojas convencionais, são de coleções antigas, né, e aí, eles vendem, com preços, bem atraentes, olha quantos patos aqui, olha, muito bem, então, encontrei ali mesmo, um pessoal, parecem brasileiros, que estão passando ali por mim, encontraram aqui, que bom, Paris em abril, é muito frio? Não, depende, difícil de dizer, eu vou fazer uma live, gente, em breve, só de clima, tá bom, falando tudo para vocês, os horários, os horários, as datas, como é que funciona, mais ou menos, normalmente, mas a gente nunca, sempre é uma surpresa, tá, mas, então, vocês viram que é um lugar, um lugar, bacana para um passeio, em família, vocês, vão estar, um lugar muito agradável, onde as crianças vão, poder, se soltar, é um lugar incrível, para relaxar, é isso, gostaram ou não? Sibeli, tá bom, Sibeli, vou pedir ajuda para a Nalva, Nalva, vamos fazer também essa live aí, esse hangout, falando só sobre clima em Paris, não sei se a Nalva está aí ainda comigo, mas, é isso, gente, então, espero que tenham gostado, não é? Todo mundo dando coraçãozinho, quem gostou? Quem gostou da coraçãozinho? Ai, que bom! Obrigado, Sherman! Obrigado, Nalva! Vou me aproximando ali, dessa, essa parte com essas árvores aí, que está lindo, ó, então é isso pessoal, espero que tenham gostado mesmo, e, até a próxima live, vamos sim, vamos sim, isso mesmo, então a Nalva aí, gostou da ideia também, de falar sobre o clima, clima, aqui em Paris, vamos fazer, uma live especial sobre isso, e vocês não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal, fotógrafo brasileiro em Paris, esses dias nós fizemos um hangout lá, muito especial sobre furtos e golpes em Paris, imperdível para quem está vindo aqui, para não cair em nenhuma cilada, tá bom? E estamos sempre lá também, postando, fazendo, enfim, vários vídeos, um forte abraço, até a próxima live, fui!